Com minha junta de boi Soberbo vou resistindo O transporte da pesada Somente o implacável tempo Vai forçar minha parada E-mói, e-mói Meu avô era carreiro O meu pai também já foi A herança deles carreiro No velho carro de boi Eu vou cumprir esta sina De uma longa geração Embora os tempos mudaram Mas mantenho a tradição E-mói, e-mói Meu carro já cargomido Simboliza um passado Os seus cocões rangem triste Protesta muito o magoar Do progresso que destrói Nossa estrada carreteira O asfalto vai apagando Todo encanto da poeira E-mói, e-mói E-mói, e-mói Enquanto existe estrada Que o carro possa rodar Sou o último dos carreiros Bravo a herói a candear Quando eu for pra eternidade Este carro vai parar A profissão de carreiro Não tenho pra quem deixar E-mói, e-mói E-mói, e-mói E-mói, e-mói Eu tenho pra quem druk face É um ser um dunge Não tem pra quem deixar Ou Bianca Ou paraaiah Constas Efekes Quintos E-mói O que é isso?